Bem-vindo ao vídeo de ativação de licenças de PowerBuilder e InfoMaker. Um breve tutorial para cenários comuns. Vamos ver os temas que revisaremos. Primeiramente, como ativar uma licença online. A primeira coisa que notará ao iniciar seu PowerBuilder é o botão de acesso que aparece quando inicia o IDE. É necessário iniciar a sessão para poder utilizar a versão que tem instalada. Preencha os dados, pressione o botão login e aparecerá a mensagem de que a licença não foi encontrada. É por isso que vamos ver um pouco sobre este tema e o processo de ativação da licença. O primeiro que tem que fazer é ir ao website de Apeon em www.apeon.com e no canto superior direito há um ícone de acesso que deve pressionar. Uma vez feito isso, poderá selecionar Criar uma conta gratuita. Antes que a licença possa ser ativada no seu aplicativo PowerBuilder ou InfoMaker, precisa ter uma conta no Apeon para que o administrador das licenças possa conectá-lo. Agora, ao selecionar Criar Conta, preencha os dados requeridos à esquerda e lembre-se de marcar as duas caixas de Termos e Condições e Política de Privacidade. Marque também a caixa Não sou um robô. Uma vez que tenha a confirmação de que não é um robô, clique em Criar Conta. Isto criará teu acesso ao site Apeon para que o administrador possa ligar tua licença e ativá-la. É neste ponto também que pode subscrever-te aos anúncios da Apeon, anúncios do produto ou newsletter. Pode fazer isso neste momento ou mais tarde. Uma vez que criou sua conta, pode voltar ao website e selecionar Login. Ponha seus dados de acesso e clique Login. E agora tem o ícone de fundo azul com uma pessoa no canto superior direito, que significa que seu acesso está pronto. Deve passar suas informações ao seu administrador de licenças para que ele possa criar sua licença. O administrador basicamente ligará o seu endereço de e-mail a uma edição específica do Power Builder ou InfoMaker. Antes de contactar seu administrador, assegure-te saber a edição que poderás utilizar. De Power Builder, por exemplo, temos Standard, Cloud e Universal. Indique ao administrador das licenças que edição que gostaria que fosse ativada. Deve saber também que pode usar uma versão online ou offline, tendo em conta que uma licença de conto offline não permite usar o IDE de Power Builder ou InfoMaker em computadores diferentes e não é suportada para ambientes virtualizados. Por outro lado, as licenças online te permitem entrar e sair do IDE Power Builder ou InfoMaker em quantos computadores quiser. Também poderá entrar e sair da IDE instalada em múltiplas máquinas virtuais. Os detalhes das licenças de administração estão cobertos no vídeo Administração de licenças. Assumindo que neste ponto o administrador tenha conectado sua conta a uma instância de Power Builder ou InfoMaker, volte para a janela de acesso e poderá efetuar o login e, agora sim, a IDE se inicia e estará disponível para uso. Seu endereço de e-mail se encontra no canto superior direito e indica que a sua IDE de Power Builder ou InfoMaker foi acessada corretamente. Se clicar ali, abre-se a opção de voltar à administração de sua conta. Aqui pode observar a informação da atual licença. Podemos confirmar que estamos usando uma licença online, a qual selecionamos quanto tempo durará a licença, que edição estamos utilizando, no caso universal, e que versão de Power Builder ou InfoMaker estamos utilizando. No lado esquerdo, podemos gerenciar a informação do seu perfil de usuário e também está o link para sair da conta. Ou se o administrador da licença tiver atualizado sua licença, pode selecionar aqui o botão Refresh. Pode precisar disto, por exemplo, se deseja trocar entre edições. Poderia acontecer que um desenvolvedor utiliza a edição Standard porque está trabalhando em um aplicativo cliente-servidor. E talvez, mais tarde, o mesmo desenvolvedor se junta a um projeto diferente. Poderia necessitar da edição Universal, porque deseja desenvolver tanto aplicativos web e mobile, assim como web services. Então, como trabalhamos quando não temos acesso à internet? Claro, se temos uma licença offline, esta licença está instalada fisicamente em um computador. O IDE Power Builder não necessita mais de acesso à internet. No entanto, se temos a versão online, há algumas restrições. Primeiramente, não feche sua sessão no Power Builder ou InfoMaker. Se, por exemplo, tiver instalado em um laptop, está viajando e não conta com acesso à internet. Quando iniciar o IDE novamente, não irá iniciar novamente a sessão porque isto requer acesso à internet. Mas se não tiver fechado a última sessão na IDE do Power Builder ou InfoMaker, poderá manter-se desconectado do servidor por 5 dias. O que significa que poderá continuar viajando com seu laptop por 5 dias úteis, sem acesso à internet. Depois disso, o IDE precisará se conectar ao servidor da licença, para validar que sua licença de Power Builder ainda está ativa. O tópico seguinte é, como mudar sua licença para outro computador. Isto acontece de forma automática quando tem uma licença online. No entanto, o servidor da licença não te permite estar conectado em dois ou mais computadores ao mesmo tempo. Tem que fechar a sessão do IDE atual para mover-se para outro computador. Para isso, no IDE Power Builder selecionamos novamente o botão de Gerenciamento de Conta, e depois selecione Fechar Sessão. Isto é o que este computador em particular lhe mostra, e agora poderá ir a um computador diferente. Com isso, pode ter vários computadores, um em casa, um laptop, múltiplos computadores, porque trabalha em divisões diferentes. Ou, poderia instalar Power Builder num computador de teste e numa estação de trabalho. Então, confirme que fechou a sessão no primeiro computador, e então poderá iniciar sua sessão num computador diferente. Neste computador alternativo, poderá continuar trabalhando onde estiver. Se iniciar a sessão e receber a mensagem que já está conectado, é porque não fechou a sessão no computador anterior. Volte ao computador anterior, feche a sessão, retome ao computador que deseja utilizar e efetue login. No entanto, se o computador tem outro usuário, ou não está no mesmo edifício, se está em casa e você no trabalho, ou vice-versa, pode acessar sem precisar ir fisicamente ao outro computador porque não é conveniente. Neste caso, contacte o seu administrador de licenças. Ele tem a habilidade de forçar o fechamento da sessão. Uma vez que o administrador força o fechamento da sessão, receberá um e-mail que o fechamento da sessão foi forçado. Também constará quem é o administrador que o fez e seu endereço de e-mail para contato. Voltando ao IDE Power Builder ou InfoMaker, uma vez que o administrador tiver forçado o fechamento da sessão no computador prévio, basta efetuar login. Uma vez que realiza o login com êxito, pode continuar usando o IDE Power Builder ou InfoMaker normalmente. Com isto, finalizamos o vídeo tutorial de ativação de licenças. Para mais informações, visite www.apeon.com. Obrigado pela atenção. www.apeon.com.br Legenda Adriana Zanotto